Fala galera, aqui falando bem, que estranhando mais um vídeo no canal pra vocês, galera, diretamente aqui da nossa série de Ark Private, rapaziada, é o seguinte, meus amigos, no vídeo passado damos o Buffon Megatero que tá aqui no canto, boladaço, me level 1071 agora, depois de upado, tá dando um dano astronautico, deixa eu pegar esses blood aqui que eu esqueci de guardar, como sempre, deixar na geladeira aqui, fique aí, ó, tem especial aqui, elemental aqui, Eu tenho que botar carne pra produzir aqui depois também, galera, e seguinte, rapaziada, pra gente subir pra Fabled, eu já vou tentar programar isso já, deixa eu ver, eu vou precisar domar nada, eu já consigo domar Fableds, então eu acho que eu vou começar a domar os Fableds hoje também, vamos ver, eu matei os dinos selvagens, provavelmente o mapa está dando uma leve spawnada agora, ó, tá vendo? Vou pegar o Rodolfada, cadê o Rodolfada, dá uma volta pesada no mapa aí, Rodolfo, 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 vambora, vambora, rapaziada, já deixa aquele likezão bolado, se você não for inscrito, se inscreva, bora que bora, eu acabei de matar o selvagem, galera, eu matei agora, porque daí, o que spawnar vai spawnar pra mim, né? Não vai ficar um dia spawnada aí Dando uma voltinha pra forçar a respawn, tá, galera? Poderia domar uns peteriam, na verdade, eu tenho que domar, vou fazer duas coisas aqui, eu vou domar, deixa eu ver que tem uns Fableds aqui, pra ver se eu tenho que eu quero domar O gerbou a Mother, ué, essa aqui eu desconheço, ó, oxi Que doideira, aquela ali eu desconheço dois O que será que é isso, mano? Tem muita coisa Fableds aqui, né, galera? Eu queria gacha, mano O gacha, ele produz pena, eu queria pegar um gachinha Mas não vai ser o caso, mano Deixa eu ver as Keyboards aqui rapidinho Pra mim saber do nosso potencial aqui Eu consigo fazer Kibu de Ômega também Eu acho que eu não tenho as penas, mas É fácil resolver Tá, vamos ver se a gente não acha um Ômega também, quem sabe, né? Tem Ômega em Dominos, tá, galera? Será que dá? Imagina corromper um Ômega? Pô, mas aí a gente não tá dando sorte, né, mano? Aí a gente não tá dando sorte Olha, tem uma Alpha Bloodstalker level alto Mas eu vou fazer o seguinte, galera Vou dar um pouquinho de volta a mais aqui Eu tenho 12 Eu posso tomar Boss também Eu posso começar a tomar os Boss Pera aí É uma opção Dragon, vamos ver Nenhum É... Dodô Ó Totalmente, galera Eu posso tomar totalmente, mano 29,55 Vambora, vambora Dá que apertar nessa coordenada que a gente tá aqui Só que sigo no reto Nessa reta Dá aquela recarregada A Kibu do Boss é a parte, tá, galera? Ela é diferente É uma Kibu diferente, ó Tá vendo? Vai apertar de Boss Egg Torcer pra esse Dodô Arviss ser efêmia Tá, se encontra nessa região Cara, não tem como ele não estar aqui Porque... Eu acabei de matar os selvagens, né? Nossa, ele é muito rápido Misericórdia Nossa, ele topou por isso, galera Caraca Como é que eu vou fazer? Deixa eu pensar aqui, galera O que dá pra gente fazer Caraca Eu vou dar desse bicho, cara Eu não consigo acupar ele de Rodolfo, maluco Sumiu Cara, onde que eu vou prender ele? Ali, naquelas espinhas Acertei ele Vamos ver se ele vai querer me matar Não quer Como é que faz, cara? Fala pra mim, galera Nossa, ele toma dano reduzido também Dei 30k de torpor nele Com um tiro Vai... Meus 200 tiros... Não, não quero mais, galera Eu não quero mais Aí, tá vindo em mim Vamos ver até quando Ah Já acabou a vontade De me matar O Rafa tinha falado De fazer uma trap Deixa eu ver se ele fez Armadilha Não Trap Trap boss 1 Deixa eu ver onde que é Tá aqui em cima? Não 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 sei, não vi Deixa eu voltar lá Pra não perder ele Rapidão Ainda que eu dou TP no Na outra coordenada Ah, beleza Tá aqui Tem um tech shield aqui Pô, o problema é trazer ele pra cá, né? Esse aí é o grande problema O bom da trap é que Como eles estão off Os bichos não batem Nessas estruturas O problema é que não vai resolver muito pra mim Porque o bicho tá muito longe daqui Ele chega muito rápido, né? O problema é puxar ele Se eu conseguisse puxar ele Sei lá, de alguma forma Dá pra sonhar Tá aqui, ó Igual um psicopata maluco Enquanto ele estiver vendo esses bichos Ele não vai parar Vem, vem comigo, vem comigo O que que você viu aí? O que é mais interessante que eu? Tudo, né? Tudo Literalmente Vamos ver se agora Não existe nada mais interessante que eu Beleza Romina, romina Nossa senhora Pensa no empenho, cara Vai ser isso Ó o Rodolfo deixando ele pra trás Respeita o Rodolfo, rapaz Vai Rodolfo, vai Rodolfo Rodolfo pro lado Eita, chegou Ele acerta em cima Não, cara Já tá tudo pronto pra dar certo, cara Oh my god Oh my god Será que eu vou usar esses dardos tudo mesmo? Tem essa questão também Ele tá aqui nas redondezas É... Dodo 41... 42,70 Bora, cara Bora, cara Eu não sei o de armadilha, mano Esse é o problema Deixa eu redesenderizar ele aqui Se eu conseguir, né? Verdade, eu consegui Boss Trap boss 58... 59,77 Beleza Tá aqui perto Oh, ele tá em cima dela Cadê ele? Tá aqui Tá aí, cadê a armadilha? Tá aqui Ah, mano Eu apertei o botão errado Nice Beleza Ele já tá na armadilha O problema é Fazer ele entrar nela O que você tá vendo Que você não tá querendo mais? Tem que limpar toda essa área aqui, né? Tá ali Vem comigo, vem comigo Oh, entrou Nossa, quase Ele tá quase entrando Sem querer Dá uma subida Fazer você dar uma curva bem longa E vamos pra lá Cara, a curva dele é péssima, mano Que isso Como é que eu vou fazer você descer aqui? Me fala Me explica Como é que eu vou fazer isso ser possível Oh, oh, oh 3, 4, ave Tentar acertar um tiro nele Ele tá vendo aquele corpinho Ali E tá querendo farmar É, eu acho que do 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 arba não vai dar certo não, galera Cancela Ah, boss Não, boss não, né Qual caralho que eu queria? Buffon Não, 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 não Então, galera Ah, meu Deus do céu Sai fora Ai, 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 ai Quase dormiu O pior é que dali tem um buraco É, eu desisto Eu não vou tentar isso não, galera É Acho que não vai dar certo não, pô Fable de Você tem que spawn nos mesmos level? Nossa, mano Pior que só tem level baixo, galera Cara, eu vou tomar essa Deixa eu ver esse golinho aqui 76 56 Deixa eu gastar bala à toa aqui Cara, eu tenho um plano Esse plano é caro Mas eu tenho um plano Por honra Por questões de honra Eu tenho um plano Por questões de honra Eu tenho um plano Ué Eu tenho uma chance O pior de tudo é isso O pior de tudo é isso Origin Origin Eu tenho uma chance Pra executar esse plano Para executar esse plano Calma O que você está vendo Fala pra mim O que você não quer saber de mim Fala pra mim Fala pra mim Eu estou aqui Me viu Beleza Quase Nossa Ele saiu Mano Eu acertei Eu acertei Eu acertei Eu provavelmente Eu provavelmente não vou ficar vivo Pra saber se ele vai cair Mas eu acertei A minha uma chance foi Certeira Vai cair Vai cair Vai cair Caiu Rapaz Eu tinha uma chance Eu tinha que acertar E eu acertei Só estamos mimindo um pouco Mas está tudo bem Eu preciso de 12 quilos Basics Galera Vai pô Levanta aí Chega de dormir Vou usar a poção Prime mesmo Basics 13 quilos Basics Vou converter ele Em fêmea também Pra ele produzir Ovo pra gente Galera Boss É 3 Acho que era 11 Essence Não tem essa essência no inventário não? Cara Eu estou cheio dessas essências Já matamos boss Pra caraca O que a gente não vai ter Pera aí O que a gente não vai ter Artefato Galera Calma aí Vou ir lá confirmar Galera Calma aí Artefato é complicado Faltar artefato Eu machuco Meu Deus O torpor dele Desce rápido Mano Isso aqui sobe O torpor Sobe não Segura aí São 13 mesmo 13 artefato Galera Vou puxar 13 artefato Aqui mano Não é difícil Conseguir artefato Galera Galera Tem TP e tudo Só pra provar Pra vocês Mas Devido a urgência E a pressa Que o vídeo já está longo Deixa eu ver Deixa eu ver se é isso Pode ser Precisa de 13 desse Né 1 2 3 Caraca Que chato hein Mano Tem que ficar pegando artefato 4 Tomara que os próximos Não precisem Senão eu vou ter que ficar Pegando artefato Todo vídeo mano Literalmente galera 6 7 8 Vou ter que tomar uma Lontra 9 10 Tem o bicho que drop Artefato também né 11 12 13 13 Tá aí 13 Boss Kibble Tem um Artifact of the Great O nome dele Ele dropa Acho que 4 Artefatos Inclusive Não tem nem Estão Nada É porque eu não Lembrava galera Senão a gente teria Farmado já Essas Miseras Atividade Tá boa Deixa eu ver a próxima Aqui Bom Não precisa De fato Uhul Ai Precisa sim F Cancela Vi Rápido Demais Oh Cheat Miludi Por um Momento Galera A gente Tinha Uma Chance A gente Conseguiu Pegar ele Nessa Uma Chance Ele Não vai Ser Forte Não Tá Galera Já Teci Pra Vocês Trampo Pra Pouco Resultado Mas Ele Precisa Ser Domado Ele É o Primeiro De Todos Eu Acredito Eu Acredito Que Com Ele Eu Consiga Forçá-lo A Botar Ovo De Boss Pra A gente Produzir As Próximas Esquivos Inclusive Vamos Ter Que Começar A Farm Arte Fato Hein Galera Ele De Sela Ele Tem 2.6 Milhões De Vida E Eu Acho Que Não Consegui Nem Fazer Sela Dele O Vídeo Tá Longo Demais Do Do Wyvern Saddle Boss Essence Eu Tenho Boss Essence Eu Tenho Bastante Boss Essence Galera A gente Matou Muito Boss Já Tá Eu Só Quero Testar A Velocidade Dele Se Realmente Tá Igual A 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 O A A A A A A A Com daninho razoável, galera Mas é que é o negócio É o que a gente falou, né? Nada vai bater igual o O outro miliante lá, velho Mas ele tá fortinho, pô Tá fortinho Vamos ver quando a gente upar ele 100% no próximo vídeo Ele é bem útil pra voar também, né, galera Rapaziada, é o seguinte Nosso vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Ele me protege de tomar dano direto Olha que doideira Ele tem um shudiozinho ali na abaixo, na direita A habilidade dele é me proteger de tomar dano direto Ou seja, todos esses bichos que batem em cima de Dino Não vai me bater nele Pelo menos uma coisa Ele vai ser da hora pra gente Vai ter bem uma boa utilidade Galera, mas é isso Deixa o like Até o próximo vídeo, rapaziada Se você não for inscrito, se inscreva Valeu, falou E fui